No ar, dose certa. O seu boletim sobre saúde, dose certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. E o tema de hoje é dia da vacina BCG. O dia primeiro de julho marca o dia da vacina BCG, uma das vacinas mais importantes para o mundo. A vacina BCG protege contra a tuberculose, doença contagiosa provocada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela foi criada em mil novecentos e vinte e um por Leon Calmet e Alphonse Guerin, dando origem ao nome BCG. A vacina BCG não oferece eficácia de cem por cento na prevenção da tuberculose pulmonar, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, uma forma disseminada de tuberculose. No Brasil, embora a incidência de tuberculose pulmonar venha aumentando, quase não são mais registradas suas formas graves. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que nos países onde a tuberculose é frequente e a vacina integra o programa de vacinação infantil, previna-se mais de quarenta mil casos anuais de meningite tuberculosa. Impacto como este depende de alta cobertura vacinal, razão pela qual é tão importante que toda criança receba vacina BCG. Nas crianças, a tuberculose pode ser ainda mais séria, por isso, a BCG está entre as vacinas que devem ser administradas nos bebês. A vacina BCG é aplicada no braço, preferencialmente no braço direito. Ela é entradérmica, ou seja, aplica-se entre as camadas derme e epiderme da pele. Nesse local de aplicação, fica uma cicatriz pequena, a chamada marquinha, que perdura para o resto da vida. Ela é uma das formas de garantir que a vacina foi tomada. Assim, quando ela aparece, é possível ter uma garantia de que o bebê ou a criança está vacinado devidamente. Uma última curiosidade. Inicialmente, a BCG era administrada oralmente. Somente a partir de mil novecentos e sessenta e oito, que começou a ser aplicada via intradérmica no Brasil. A vacina BCG é uma demonstração de avanço e proteção. A qualquer momento, retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. Eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa, o seu boletim sobre saúde. Dose Certa.